Nota Games de volta e galera, vamos ver agora, manos, um áudio que saiu agora, velho, agora há pouco, saiu, vazou um áudio, na verdade, que foi passado numa TV e, cara, ela falando pro Neymar, só que, cara, vamos escutar esse áudio porque tá, tá incrivelmente ridículo, velho, dá pra ver a falsidade no falar dela, entendeu? Então, vamos ouvir juntos aí e vamos comentar isso aí. Olha só, Neymar, você sabe muito bem o que aconteceu, entendeu? Você sabe muito bem o estado que você chegou naquele hotel, você sabe muito bem que eu tava indo ver você numa boa, na moral, que eu não queria nada disso e que você chegou lá totalmente louco, maluco e fez o que você fez comigo, tá? E você agiu como se eu fosse ninguém depois. Você sabe muito bem do teu erro, você deveria ser homem, pelo menos uma vez na vida e assumir o teu erro, não ficar aí na internet fingindo que você, ai, quem me conhece sabe, quem te conhece sabe nada, tá? Quem te conhece, eu sei, eu passei, eu vi, você fez comigo, então eu te conheço, tá? Eu te conheço e mais ninguém, e mais ninguém, todas as outras que você... Cara, dá pra identificar na voz dela a mentira, tá ligado? Só pelo jeito que ela tá... Mano, é só eu que percebo isso ou vocês também, cara? Eu tô... Sério, mano, dá pra identificar muito, cara. Você fez essas atrocidades, só elas te conhecem, tá? Você sabe muito bem que eu tava indo ficar com você na moral, como que eu ia planejar isso? Como que eu ia planejar você me agredir e agir dessa forma comigo? Como que eu teria essa... Você me agredir, só que só tem imagem dela agredindo ele, tipo assim, se me agredir, eu posso te agredir também, então é, isso aí vale. Mano, não tem sentido, cara. Eu tenho consciência, todo esse planejamento de ver você, que eu tava querendo ver você numa boa, entendeu? Que eu queria ficar com você, queria ficar numa boa com você, não queria nada disso, e agora você agindo como se eu tivesse armado tudo isso. Me poupe, né, Neymar? Me poupe, mas lembra que eu te falei que Deus é justo e a Ele dinheiro nenhum compra, tá? Dinheiro nenhum compra, você pode ser, ter muito dinheiro, você pode ser um puta jogador, famosinho, nananana, só que você não é Deus. Caralho, mano, não, olha, pediu um exame de droga pra ver se naquela data não tava drogado, mano. Meu Deus, cara, não, olha, ela tá tentando de tudo, entendeu? Tá tentando de tudo, até de droga falou. Que bem provável que ela também tenha usado, se eles usaram ou não, é capaz dela também ter bebido, usar droga, sei lá, não interessa. Cara, ela tá sendo uma baita de uma hipócrita, tá ligado? Tá tentando ganhar, ela só tá tentando ganhar dinheiro em cima do Neymar, né, cara? Tá nitidamente isso. E a casa dela vai cair. Vocês acham que a casa dela também vai cair? Comenta aqui embaixo. Deixa o comentário, já se inscreve no canal, quem não conhecia ainda também. Deixa o like pra fortalecer. Beleza, galera? Não esquecendo que vai ter o sorteio da camisa da Seleção Brasileira lá no meu Instagram. O link vai tá aqui na descrição. Então, entra lá, já se inscreve pra não perder. Não se inscreve, não me segue pra não perder o sorteio. Beleza? Dia 14 rola o sorteio, então já segue lá e acompanha lá pra participar do sorteio. Falou, gurizada, um forte abraço. Até o próximo vídeo. Fui! Could show you how Transcrição e Legendas por Quintena Coelho